Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí sim, aí sim Então, acho que nessa hora Eu mereço nada mais, nada menos Do que um close up no Donkey Kong Você não merece nada, velho Não, eu mereço um close up no Donkey Kong E aí aparecer tudo cinza E aparecer It was at that moment that he knew It was at that moment that he knew He fucked up É, você que edita, velho Coloca Exatamente Coloca essa parte também, velho Você merece uma pica no cu, isso aqui Passa, passa Chega mais rápido Beijo, beijo Pode passar uma bosta e vai chegar pra você Tem que pagar seis, porque o viado do Dragon Queria pagar cinco, né Eu paguei cinco Pra fazer com que todo mundo que fosse adiante Nesse bicho tivesse que pagar cinco Ah, não Chance time Ah, não, 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 não Veja minha estrela ir embora Será que é a sua? É, vai primeiro Vai primeiro no meio Pra ver qual vai ser o dano Ah, só tem moeda só Vai no meio Dá pra ver qual é a que você quer Vai pra lá Vai, escolha a vítima Você tá demorando demais Escolha a vítima Eu não, pelo amor de Deus Escolhe eu Ah, não Mário, Mário, Mário Mário Vai Estou seguro Ah, não Vai, estrela, estrela, estrela Estou Eu não tenho estrela, só pau no cu É nóis Ah, então Não tem nada Pelo menos Pelo menos eu não me... Pelo menos eu me... Pô, era pra ser feito contrário É nóis Ah, ufa Drag? Me livrei de mim Tá chegando, né Eu sei Não É nóis É nóis Eu deveria ter ajudado Pô, alião aqui Pô 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 Ele vai pro lado, né Me diz que ele vai pra baixo Ele trolla, ele vai pra baixo Meu Deus Ele vai dar uma volta no mapa Ah, esquece Ah tá, não, suave Outro 10 Ah, que bem Suave Tá padrão, tá padrão É, eu só reparo que não vai foder o dano Por que nesse jogo você roda um D6 e sai 10? E aí, Bowser Por que nesse jogo você roda um D6 e sai 10? Eu sei lá Entendi Bowser, você pode ir embora É, foi dar uma volta, né Você mandou uma voltinha Arrgh Posso ver? Ah, quem? Ah, quem? Vou assistir o Dragna Meeeeu, esse aqui é uma merda Ah, puta que par Meeeeu Meeeeu Tem que fazer o game Tem que ficar apertando Ó É pra ficar apertando o A E mover pra direção que você quer Pra não cair E você não pode ir muito rápido Então você tem que apertar B Arrgh Tá Meu Deus A gente tem sincronia Não A gente tem sincronia não Fala verdade Quem controla essa merda então? Eu não sei Ninguém É tipo um trabalho louco Ai meu Deus Ai Ai Eu to tentando controlar o máximo que posso Vai Vitor Calma parça Eu tenho que controlar o freio também né Não precisa controlar o freio não Que? Freio é só pra se eu tiver caído Não pode igual coisa Speed up não Ai meu Deus Cai, cai viado Maximum speed Sonic speed Sonic Cai logo Mate, cai 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 O que eu faria isso? Por que não? Caralho, que corrida incrível Você quer que o drag não ganhe? Seja sincera Você quer que o drag não ganhe? Tem uma regra por aqui Bem Ele ta pobre E eu to rica Então eu quero dinheiro Temos regras por aqui Não, drag não se joga por Vai deixar o drag não é mole Beleza Demorou então Demorou hein Eu quero dinheiro mano To nem ai pro drag não To nem ai pro drag não O sentimento é recíproco Ai o casalzinho ai perdeu Ué Não é? Mari Pit Ah essa vagabunda ta sempre fugindo pra ir com o Bowser? Não é mulher não NEEE Usa o bloco aí Vai a sua vez Vitor Calma, ta lagado porra Calma, ta lagado porra Eu quero raiden block Pelo amor de Deus Raiden block vai ser Vai ser Nanate Que? É Tô profetizando Meus poderes de profeta foram ativados Eu errei 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 Eu falei que meus poderes estão desaparecendo Eu gastei eles todos no começo Eu devia ter guardado Aham True E passei todo o seu dinheiro cara Ah não tem É um assalto É um assalto Bora ver Abandoned ship Oh não Oh boy Oh não Com lag Isso não vai pra mim Meu Deus É A gente tem que apertar o A igual um retardado Errei Errei Ah tá 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 Vai embora Já joguei esse Já joguei esse Esse minigame é meu cu Se eu não sigo e o motivo Que essa porra vai rápido demais E o pote só passei pra casa Olha a polidência ai da Peach Olha a polidência ai da Peach Olha a polidência ai da Peach Vai lá Não É não Ih, faz dano se você bater ali Faz Yeah Eita Eita É O cara deu uma O cara fez um anal giratório Não Sentou Sentou no topo do mastro Anal giratório no mato E vamos aproveitar Foi uma discussão Olha as moedas Olha as minhas moedas Qual o seu episódio Qual o seu episódio favorito de si De vocês Ah, o do Brasil, obviamente Oh Balsy Revolution Balsy Revolution Balsy Revolution Não 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 Poderes do Profeta Ah, não tem Tem É pior ainda Obrigado O 100 estrelas de novo Que já O cara não quer trabalhar hoje né Seu arrombado Tá tendo campeonato Se descobrimos Tá matando o trabalho aí Vai se fuder Ai Segunda vez que cai em Sundain Não, o episódio favorito do E-5 Só se é onde o Amar ele morre Ela fala assim Comem 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 Ai, peraí Dá ban nesse maluco, pelo amor de deus Verdade 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 Negócio Paral Ah, não De novo De novo De novo Não existe mais nenhum tipo de aliança Agora Que aliança? Que aliança? Pode ir e pegar ele por trás Definitivamente Ah A partida Que eu ganhei literalmente Mesmo em Sorte Que eu tava com o cogumelo florado Olha aqui Não, 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 não saiba de mim Um link tinha meu dragão aqui Voltava fora Falou É muito ruim, mano, a gente disso. Eu não sei qual é a hitbox dessa porra. O que tá acontecendo? Vamos sair daqui, tchau. Sai. Sai de perto, desgraça. Não dormir, porra. Sai, desgraça. Não, ele ganhou. Vitor, ele pegou um cogumelo a mais. O que tu tá fazendo? O que o Vitor tá fazendo? Você tá dando volta aí? Tá gostoso? Epa, eu tinha pegado o de ouro de novo. Pau no cu da pit. Mais um... Ah, então... Epa, E! Isso é sacanagem. Ela não pegou, nem perdeu nenhum cogumelo. Verdade, eu não perdi nada. Eu comentei. Isso. Suave. Suave. Dinhelo. Tá padrão, peguei o dinheiro todo. Tá brito. Fuck. Esse fuck do nada. É, o Dragon que se ferrou mais aqui. Foi quase um bom de revolução. O que que você acha? Não, não, não. Não, não. Ah, não, bom bom pra Red, não. Não. É, bom, esses minigames é bom se você não tiver no negócio, é impossível assim. Não, é impossível na porra da analógica. É, mas, tipo assim, se você for por cagada, tu vai ser tua maior ou outra. Por cagada, maior ou outra, beleza. Então, peraí. É, não. É, não. Então, realmente, eu sou, eu vou tirar esse dinheiro, eu vou ficar... Caralho! ... cagado. Será que eu vou ficar aqui onde ninguém me acerta? Olha isso, eu só tô com o máximo... ... power. Ah, não, jogue essa merda! Será que eu vou ficar aqui onde ninguém me acerta? Não, acerta assim. Tchau. Toma, trouxa! Não! Errei. Errou! Eu só consigo tacar com o máximo power, velho. Eu não consigo tacar isso. Então, se eu ficar no meio, eu ganho? Sei lá. Que... Por que que você não tentou na frente, ele pára em mim? Parada, mano. O bagulho lá é competição de quem taca mais ouro. Mas porra, nem vem bomba mais pra mim. O cara já tá ligado que eu sou uma decepção. É, porra, mas me tacar hoje não, porra. Tu me tacou com a França, o viado. Ah! Ah! Snipe! Não! Não! É impossível no teclado. É impossível. Ó, o strat desse jogo é você ficar no meio que ninguém te acerta. Não tem controle de força no teclado, vai se... Não, isso daí foi feito pra controle de Nintendo 64, por isso que tá tão... Exatamente, exatamente, no teclado não dá pra fazer. Nem no meu controle de Xbox tá funcionando essa porra. Vai, mano, mano. Mamma mia, da fucking case. Né, né. Né, né. Tá saindo pela mão. É dinheiro. Vai cair no vermelho, vai cair no vermelho ainda. De boa, de boa, tá suave, tá padrão. Suave no armário. Eu sou rica! Porra, eu tô fudindo. Onde é que cê tá, mano? Cê tá a cara do caralho também. Literalmente. Puta que pariu, velho. O Né, que eu acho que foi o que o Matt ferrou nesse vídeo. Pior que a gente vai pegar a estrela lá do outro lado. Tchau, amigos. Pode só falar isso. Pode só falar isso. O Né, que eu não vou pra puta que pariu. Vai, pro seu Deus. Nath não tem nem dinheiro pra fazer o buque. Vamos ver a farra. Não tem que pegar o que eu vou pegar. Não, droga. Fala de mim, vai. Vida cobra. Ih, novo. O que? Não, 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 não. Ah, look away, mano. Esse é uma bosta. Não, esse aí é uma bosta. É, tipo, eu não sei. Eu não entendo esse minigame. A gente só tem que olhar pro meio de lado que você vai odiar, obviamente. É. Acho que esse daí foi o minigame que a gente botou de última hora. O pessoal da rede só tava assim, que o minigame não bota. Pior que dá tempo de reagir depois que ele se mexe, mano. Às vezes. Tchau, Lu. A cara do King Kong é a melhor. Caralho, drag. Eu potei pra baixo. Não foi. O mar olhando preocupado ali. Ah lá. Eu fui cedo, velho. Eu fui cedo. Eu fui juvenil. É bem ridículo a mecânica desse negócio. É ridículo, porque ele dá um gol. Aí eu mexo e dá tempo dele mexer depois, velho. Assim, modo do caralho. Só que aí funciona pra mim também. Só que aí eu fui, né? No bem. Tomou na jabiraca. Eu não ganho raiva em bosta. O que 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 pariu? Dá raiva em bosta. Não, é agora que ele vem, eu acho. Fica aí, bora. O post é roubo. Outro dueno. Outro dueno. Nossa, o bode vai pegar tudo esse banho, velho. Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Bem, eu acho que o meu investimento vai fazer diferença nenhuma. Meu Deus. Ah, 97. Puta que pariu, velho. Não, tudo menos. Não, não. Fala de gemer, mano. É de sorte. É de sorte. Não, mas mostra o controle, filha da puta. Tu escolhe um cara e ele vai. Eu só boto por dois lados e escolhe. O bode é meu. Não, nenhum deles é bom. Esse é o problema. A bobomb é a mais rápida, só que ela pode explodir na metade do caminho. Esse é o problema. Não sei. Não sei. Corre logo. A bobomb é logo, se for, se ela explodir. Vai com estilo, pelo menos. Não, a bobomb não explode, não. Ela cai na metade do caminho. Nossa, eu tenho muitas escolhas, né? Tá, tu pode escolher aquele bumbinho ali que tá lá sentado. Vai, chama ele como... Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, pomba. Vai, pomba. Vai, pomba. Se você ganhar, eu te dou. Vai, pomba. Pronto. Eu te dou uma revista. Vai, pomba. E que o bumbu fica para, amor? O bumbu, ele para. Não, pomba. Não, pomba. O pomba, ele... Vai, pomba. Vai, pomba. Vai, pomba. Meu Deus, que que aconteceu? Dragno, galera. Eu não sei. Não, foi o Dragno, acho que foi você e o bumbu. Foi o Dragno e o bumbu. Não, foi o Dragno, velho. Eu não cheguei, não. É, foi o Dragno e o bumbu. Aí o bumbu usou o teletransporte lá. Nothing personal, kid. Eu nem cheguei na linha. Ali, ó. Ele morreu. Nothing personal, kid. Bicho flutua. Por que que ele vai quicando? Pelo menos o Nath. O Nath não perdeu quase nada. Ainda me deu uma moeda. Obrigado pela mesma forma. Perdi a porra toda, mano. Eu perdi a porra toda também. O Dragno ficou rico, o bumbu safado. E eu continuei com a mesma merda. Nossa, eu tava com 30. Eu vim e foi pra 3. Aí caiu uma pausa ali e se ferra. Bum. Kid Inbock. Ah, jeito. É, quando... Eu tenho que preparar pra imunição, não é assim. Isso. É, vai passando o cu ainda. Dá pra tu pegar e te ser um. Dá não. Dá merda. Dá merda nenhuma, velho. Ou não. Quer dizer... Dá sim, acho que dá. Se pá dá, não. Se pá dá sim, se pá dá sim. Que porra. Lá se vai 28. 50. Ah. Não, vai 28 não. Acho que o máximo é 25. Tipo, já é muito. Aí, ó. Tu pode voltar aqui se você quiser. Dá, volta uma feira. Nossa, pegou mesmo. F***. F***. Dá, alonga essa merda. Não. Sim, essa foi uma das rodadas mais perfeitas pra Nath conseguir vantagem. Não sei quem vai ganhar essa questão. De novo. É. Só que agora tá lá em cima. Eu vou pegar. Eu vi toda a guerra. Você não perdeu um monte de dinheiro. É. Tá com preço. Como é que vai pegar? Sei lá, vaca. Não duvide do confeta. É, vaca acontece milagre. Ah. Macaco. Não duvide do profeta. Olha, meu objetivo. Não deixar o Vitor ganhar. Ah. Como é que é o Maratona? Ah, não. Eu sei o macete de preço agora. Tomar no seu cu. Que tal? Eu sei o macete. Macete. Tenha controle. Eu não vou falar o macete de vocês que eu sou normal. Falei, o que que você fala? A IB? Ah, tá. Foi eu que ensinei. Mentira. Ô. Beleza. Vai. O meu não quer andar. Eu tenho macete pra isso. Nossa, falou. Nossa, falou. Falou. Nossa. Não, não sei. Por algum motivo meu, parou de andar. Nossa, nossa. Falou pra vocês, velho. Eu sou o Deus desse jogo. Você conseguiu? A melhor coisa foi o Pedro. Eu tenho macete pra isso. Não, eu não tenho. Só que o problema é que o bagulho não temzinho. Claro não tem. Claro. Só apertar os dois uma vez, velho. Quem era esse? Morri. Quem agora é o Nath contra o Vitor? Eu sou o número um, o que ele disse. É... O bicho falou... I'm not done yet, madafoda! Dá um pulinho, bicho! A cor vermelha tá muito desvalorizada hoje em dia. É... Tá morrendo agora, ele deve estar morrendo por dentro. Comunismo! Comunismo! Meu Deus! Vai passar, é estranho! Vai passar! Tchau! 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 Tchau, tchau! Eu quero ver quando é que ele vai usar esse item. Esqueci que eu tinha. Eu ia falar isso! Eu tava... Eu já ia pensar... Ele nem faz ideia que é uma porra. Usa pra sair daí, olha. Usa pra sair daí, olha. É um bloco de teleporte. É, você pega a parte de você sair daí. Acho que você vai no lugar de alguém. É, você troca de lugar com a pessoa mais próxima. Não, mais próxima não, ele é top. Porra então, por que você sempre foi a mais próxima? Quando eu tava... Ela é a parte. Ela é a parte. Literalmente era a pessoa que tava atrás de mim. Que me tivesse cortado. É, porque você tem que tomar no seu loucura, toda vez. É, a bebida favorita do Draga no cu. Caralho. Pesado. O que é isso? 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 Qual é esse? Eu não lembro, não. Nem eu. Então... A e Z, bono. É A e Z? A e Z? A e Z? É A e Z ou é A e Z? Não, eu acho que é A e Z. Se for A e Z, fodeu. Pra dar bundada é A e Z. Então tá, né? Então tá, né? Não tá, né? Pra dar drop é A e Z. Ah, xê. É A e Z. É A e Z. Ah, eu descobri... Qual que é meu Z? Eu descobri meu Z. A tempo. Ah, eu vou ficar aqui. Falou. Eu tô apertando o Z. Tá ficando meu Z, mano. Ah, não. É A. Que A? O que? Tá te enganando aí. Ah, eu vou ficar aqui, mano. Foda-se. Aperta todos os botões e eventualmente vai o que acontece. É o botão. É o D. Por que que é esse botão? É qual? É o B? É o meu E, velho. É o E. Que... Não, o bootleg, mano. O bootleg ficando fudendo demais. Ah, não vou ficar parado. Eu já perdi. Eu já perdi. Eu já perdi. Ah! O Donkey Kong, você tinha que ser mais pesado. O cara é um gorila. Ué. Dragon, eu acho que o Margot começou aqui, não. O que é isso? O que é isso? Ah, não é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já perdi. Eu ja tô com a minha dartografia. O que é isso? Que é isso? Ativa...